MÚSICA Começando o programa show total, o programa de hoje tem Ulisses Miyazawa com a banda dele aqui no auditório do SL Music Hall, e na segunda parte Live and Louder, matéria legal com as bandas Sepultura, Dory e Gotha. O show total está começando. 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 O show total está começando.